Boa noite a todos e sejam bem-vindos a mais uma edição do PCM Podcast. Hoje estamos aqui para falar da grandíssima, chegou finalmente a altura de falar da Volta a Portugal. E aqui comigo tenho novamente o Miguel Lopes. Olá a todos. E o Rodrigo Casinha. Olá, olá. A quem eu passo desde já a palavra para me falarem da Start List deste ano. Uma Start List com nomes muito mais interessantes do que em anos anteriores, especialmente se compararmos com os nomes que estiveram presentes na Volta a Portugal do ano passado. Mas façam de conta que eu não sei nada sobre a Start List. Façam de conta que eu estou apenas a chegar agora a todas as notícias sobre a Volta a Portugal. E falem da vossa alma o que acham sobre a grandíssima deste ano. Bem, eu vou começar por referir as equipas portuguesas, como é óbvio. Temos as nossas seis equipas portuguesas representadas. A W52 Futebol Clube do Porto, que parte como grande favorita para várias classificações. A EFAPEL, como é sempre, que traz uma equipa montada ao redor de Johnny Brandão. Temos a Rádio Popular, que sempre é uma das equipas que costuma estar mais ativa, sobretudo nas etapas de montanha. A LIA Aluminios, a Antarte. Uma equipa que costuma trazer a maior quantidade de jovens portugueses. Se houve mesmo em trazer a maior quantidade de jovens portugueses e que têm sempre jovens valores a despontar. Temos o Sporting Clube de Tavira. O Sporting Clube de Portugal de Tavira. Que traz um esquadrão também interessante e que poderá, sem dúvida, lutar por diversos objetivos. E também o Loutan, no Hospital de Loulé. Que também terá, mais ou menos, as mesmas ambições que a equipa do Sporting. Estas duas equipas, por exemplo, estarão mais voltadas à partida para a conquista de etapas e do que propriamente ter alguém a disputar a classificação geral. Aliás, posso poder já lançar por aí. Acho que as equipas que estarão com elementos a lutar pela vitória na classificação geral, a nível das equipas portuguesas, serão a W52 Futebol Clube do Porto-Porto-Canal. Com, obviamente, o seu líder, chefe de fila e principal candidato à vitória da prova, Gustavo Veloso. A EFAPEL, que traz sempre o combativo Johnny Brandão. Será, sem dúvida, a principal concorrência a Gustavo Veloso na luta pela vitória. E a LIA Aluminhos, com a Alejandro Marque e Amar Antunes, que serão as duas principais ameaças à classificação geral para os demais favoritos. As restantes equipas, não de todo, desvalorizando aquilo que são os seus ciclistas ou os seus objetivos que colocaram para a corrida, serão equipas que me parecem mais viradas para a conquista de etapas do que propriamente para conseguirem lutar pela classificação geral. Uns dirão que a Rádio Popular, com o Rui Sousa, é sempre uma candidata. Eu acho que, mesmo com a etapa da dupla passagem na torre, e o facto de só haver uma chegada em alto, que se possa dizer assim, mais agressiva, mais forte, como sendo a chegada ao alto da Senhora da Graça, acho que o Rui Sousa perde um pouco aquilo que é as suas principais possibilidades de fazer diferenças e, com tal, não acredito que ele, ou qualquer outro ciclista dentro da Rádio Popular, seja capaz de estar na luta pela classificação geral. E deixo agora o Casinha falar um pouco acerca das equipas estrangeiras. Vamos ter um bloco de 5 equipas pró-continentais. A Carra Rural, que traz os 3 portugueses, o José Gonçalves, o Domingos Gonçalves e o Ricardo Vilela. Parece-me que é uma equipa que vem aqui mais virada para a conquista de vitórias em etapa, especialmente pelo José Gonçalves, que fez uma excelente volta a Portugal ano passado, que depois seguiu uma excelente volta. A Darapak Professional Cycling, que tem um bloco interessante, sempre pautado por jovens talentos australianos a despontar. Destaca-se, obviamente, Brandon Canty, que tem feito alguns bons resultados entre os melhores ciclistas do mundo, inclusive, por exemplo, no Tour de Beijing do ano passado. Temos a Androni, que traz um bloco que quase faz lembrar uma equipa que eles trariam, por exemplo, a Ungir de Itália. É uma equipa bastante forte da Androni, liderada pelo veterano Frank Pellizzotti, já com uma série de grandes resultados nos últimos anos. A FANVIC, uma equipa algo modesta que traz um português, o Luís Mendoza, que estava a correr-se ao Bernasí Casal, mas que agora assinou pela FANVIC, correndo aqui agora à Valdar de Portugal. Temos a Tim Roth, que traz também outro português, o Bruno Pires, que será o líder da equipa e que já avançou, que tentará o melhor lugar possível na geral. Além disso, temos mais sete equipas, que não sendo continentais profissionais, são continentais. A Local Sphinx, que já é uma presença habitual nas estradas portuguesas, mas com um eixo de ciclistas algo modesto. A Christina Jewellery, que traz já o conhecido Stefan Schumacher, mas o resto é um conjunto de sete jovens que estão apenas a ser lançados agora pela equipa. é o Skadi, que traz o já conhecido Gary Coites Bravo, o já vencedor de uma camisola da Juventude, Salveiro em 2011. Também traz Joni de Sausti, que também é um bom ciclista, um bom ciclista basco. A Boyaka Raza de Campeones, que traz a Ener Barra, que teve cá Salveiro nas últimas duas edições, que poderá ser o líder da equipa para as montanhas. A Interra, a MMR Dominicano de Sighting Team, uma equipa dominicana que traz um eixo de ciclistas algo desconhecido, mas onde se destaca o colombiano Robinson Chalaput, que já correu, inclusive, uma volta à Itália. A Astana City, também uma equipa com muitos jovens casacos, que normalmente também serve de apoio à equipa World Tour da Astana, onde se destaca, obviamente, Nikita Stahlau, um dos rivais de José Gonçalves na conquista da volta à Turquia deste ano. E, por último, a equipa de ciclistas Armée de Terre, a equipa do exército francês, que teve presente recentemente o reforço aqui a Castinho, deixando boa imagem, especialmente por intermédio de Johan Barba, mas que também tem em Yanis Issa, um excelente sprinter, e em Stéphane Poulgis, um ciclista bastante experiente, que já correu uma série de provas, incluindo o Tour de France. E vocês acabaram por abordar vários nomes que acreditam que vão estar em destaque ao longo desta prova, mas podemos abordá-los no outro abertente, quais são para vocês os favoritos, quer para a geral, quer para os pontos, talvez para a montanha, que é sempre uma classificação difícil de se falar, e mesmo para a juventude, apesar de para a juventude, olhando eu aqui para a start list, são nomes muito desconhecidos do grande público. Não sei se queres começar tu, Rodrigo? Sim. Para a geral, parece-me que o nome mais óbvio, obviamente, Gustavo César Veloso, vencedor das últimas duas edições da Volta a Portugal, e o maior candidato a vencer pela terceira vez consecutiva. Dentro da própria equipa, temos também o António Carvalho, que o ano passado fez uma excelente Volta a Portugal, e que creio que voltará a estar entre os primeiros. De resto, parece-me que o resto da equipa não terá assim tanta liberdade para procurar o melhor resultado, e apenas trabalharão em prol de Gustavo Veloso. Pois, creio que temos, obviamente, o Jhonny Brandão, que é a maior esperança portuguesa para vencer a Volta a Portugal deste ano. Já começas a justificar, inclusive, a saída do Jhonny para uma equipa de escalão acima. Parece-me que só lhe falta, talvez, um pouco mais de qualidade no contra-Rogio para poder disputar esta Volta a Portugal com o Gustavo Veloso. Eu coloco no mesmo patamar ou até acima do Gustavo, na montanha, mas no contra-Rogio falta-lhe aquele bocadinho que possa lhe permitir disputar esta classificação até ao fim. Rui Sousa, na rádio do Papo ao Vista, Rui Sousa continua a busca de uma Volta a Portugal, mas não parece que seja um candidato muito forte, tendo em conta a ausência do final no alto da Torre. A verdade é que, quando passar, a melhor prestação dele acabou por ser no contra-Rogio, portanto, não sei o que devemos esperar de Rui Sousa nesta edição. Dentro da própria equipa tem Daniel Silva, que é também um ciclista que, normalmente, consegue bons resultados. A Alejandro Marca e a Mar Antunes. Acho que a LIA esperará para ver qual deles estará melhor para se focar no mundo deles, ou então até acabará por deixar os dois fazer a corrida com liberdade e depois logo se fará quem terminará à frente. A Alejandro Marca é mais forte no contra-Rogio, a Mar Antunes mais forte nas montanhas. Será uma luta interessante também. Penso que são os dois os candidatos bastante fortes a terminar o pódio. Rinaldo Nucentini poderá ser um homem a também entrar nas contas da Geraldo, mas falta-lhe talvez alguma consistência na alta montanha. Temos também o João Benta, talvez para o Top 10. Não me parece que conseguirá algo mais que isso. Jair Gonçalves não creio que estará cá para disputar a Geraldo, mas caso se foque nisso, pode também conseguir uma boa posição. Ricardo Vila será, sim, o nome mais forte, provavelmente, da equipa para um lugar honroso. Temos o Brandon Canty, que é um bom trepador, que poderá aqui fazer boas exibições. Venceu recentemente uma etapa na volta à Áustria, uma das etapas mais duras, portanto, será certamente o nome a ter em conta. Franco Pellizotti e Rodolfo Torres da Androni serão dois nomes que, caso estejam focados nesta prova, também são nomes para discutir a Geraldo. Ainda há Bruno Pires, que não sei até que ponto ele estará em forma. Ele, aparentemente, focou-se muito na volta à Suíça, portanto, poderá aqui já não estar na sua melhor forma. E, por último, talvez temos Gary Coetzebrau, que já fez algumas boas prestações na volta à Portugal e que poderá estar aqui outra vez entre os melhores. E ainda Nikita Stalnov, que tem feito excelentes exibições este ano e que, caso esteja em boa forma, também poderá intermeter-se entre os melhores. Mas creio que isto estará reservado às equipas portuguesas. As equipas portuguesas estão sempre muito melhor preparadas para esta competição, portanto, acho que a discussão estará entre Gustavo Veloso e Johnny Brandão e a dupla da Elia Almeida e Zantar, que está a Leandro Marque e Amar Antunes. Bem, o Rodrigo já se focou no que toca à luta pela geral. Eu vou... acho que a abordagem que ele faz é muito incorreta. Eu vou-me acabar... vou-me focar mais um pouco nas outras classificações. A verdade é que as outras classificações, a maioria delas, acaba por ser muito mais aberta... a luta será muito mais aberta do que aquilo que acaba por ser a classificação geral. A verdade é que, quando falamos da classificação por pontos, tentamos atribuir, de certa maneira, o favoritismo a um ou outro sprinter que apareça. E a verdade é que, normalmente, vemos os ciclistas que disputam vitórias em etapas mais colinosas, em pequenos topos, ou ciclistas que ganham pontos depois num contrarrelógio. E todos sabemos o quão importante o contrarrelógio é para a classificação geral e para a classificação por pontos. Temos sempre um grande número de variáveis a entrar em jogo no que toca à classificação dos pontos. Ou seja, teríamos de colocar ciclistas como, por exemplo, o Gustavo Louso, que à partida fará sempre grandes resultados, quer nos contrarrelógios, quer nas etapas com maior grau de dificuldade e de montanhismo. Sabemos o quão ele será... acabará bem classificado essas chegadas. Já o vimos chegar nos primeiros lugares em próprias etapas mais planas. Lembrando que o ano passado, Salve apenas por uma vez não terminou no top 10 de uma das 11 etapas da volta a Portugal. Exato. Isso me demonstra não só uma enorme regularidade, como também quase um foco para esta classificação. E como tal, não podemos de todo descartá-lo desta luta. Outro nome a ter em conta, acredito eu, será o José Gonçalves. O ano passado, José Gonçalves esteve a um grande nível, com vitórias de etapa, a lutar por etapas em vários terrenos. Fosse na montanha, fosse em etapas mais de rompe-pernas, mais indicada a punchers, que é mais o estilo dele. Ou mesmo até em contrarrelógios, que ele tem vindo a melhorar bastante nos últimos anos. A verdade é que o José Gonçalves, perante toda esta versatilidade, acaba por ser outro dos nomes a considerar. Perante isto, há pelo menos dois ou três nomes que eu gostaria de acrescentar, alguns deles de equipas estrangeiras. Acho que Francesco Gavazzi da Androni é um dos nomes a ter em consideração. Ele é um dos homens mais rápidos em chegadas compactas, que surge neste pelotão. Acho que vai estar na luta por todas as etapas ao sprint. Acredito também que estará na luta com Gustavo Veloso e com José Gonçalves nas etapas que tenham um maior índice de dificuldade, mas cuja chegada seja ou em ligeira subida, ou que seja um final, um sprint mais restrito, após diversas contagens de montanha, por exemplo. O mesmo eu aplico, por exemplo, a André Pascualon, da Tim Roth. Acho que é outro dos ciclistas que vai estar a discutir as etapas ao sprint, que vai também poder mostrar a sua mais-valia nessas disputas de potência e também estará mais bem colocado para disputar a vitória em etapas mais duras. Outros nomes que podem ser apontados à semelhança destes dois italianos, por exemplo, o Filipe Cardoso. Acho que é um ciclista que sabemos todos o quão combativo ele é e o quão ele costuma finalizar bem em etapas com um certo grau de dificuldade e mesmo quando são etapas menos duras e que são sprints mais compactos do que por parte do pelotão, o próprio Filipe Cardoso costuma estar na luta. Vicente Garcia de Mateus, da Loutan, acho que também é outro ciclista que poderemos ter em conta nas chegadas ao sprint. E por que não o próprio Reinaldo Locentini, do Sporting Clube Portugal Tavira, que também é um ciclista que costuma terminar muito bem etapas em pequenos topos, pequenas subidas e que poderá até tentar dar luta a estes homens mais rápidos nas etapas com um maior início de dificuldade, mas com chegada ao sprint. Penso que esta é um pouco a perspectiva no que toca à classificação dos pontos. Falando agora um pouco da classificação da montanha, acho que será uma classificação bastante mais aberta. Normalmente costuma-se ser um homem de LIA todos os anos que luta por essa classificação. Vão sempre mudando o homem, mas ele aparece sempre em todas as fugas e vai amelhando pontos em todas as contagens de montanha. O ano passado, esse papel coube a Bruno Silva. Há dois anos, por exemplo, coube a António Carvalho, que entretanto se transferiu e está agora na W52 Futebol Clube do Porto. Eu acredito que Bruno Silva será um nome a ter em conta. Estará outra vez em fuga, estará outra vez a tentar lutar por esta classificação. Se não houver por parte de LIA ou de outra equipa um nome nitidamente focado para esta classificação por fugas, acho que a mesma pode ficar praticamente entregue aos homens da classificação geral. Estes irão disputar a classificação da montanha na Senhora da Graça. Estarão certamente entre os primeiros nas duas passagens ao alto pela torre, ambas com muitos pontos para dar. E, portanto, serão dois ciclistas que à partida, entre Gustavo César Veloso e Johnny Brandão, podemos acrescentar estes nomes, por exemplo, Rui Sousa, o próprio Amar Antunes, ciclistas que estarão sempre em grande destaque na montanha e que à partida também poderão ser considerados para esta classificação. E só o próprio António Carvalho, mediante o trabalho que tenha de fazer para Gustavo Veloso, poderá também ter a sua liberdade para, quer nas duas passagens pela torre, quer na chegada à Senhora da Graça, tentar amelhar pontos para esta classificação. De resto, acho que é uma classificação que fica sempre muito dependente de fugas e, portanto, a menos que as outras equipas estrangeiras venham com alguma com essa mentalidade de tentar vencer essa classificação, e mesmo alguma das equipas portuguesas, que sem ser L e A, procuro focar um pouco mais nisso, nesse objetivo, esta é uma classificação que fica, assim, bastante aberta. Por fim, a classificação da juventude. Sabemos que este ano o lote de ciclistas que contam para esta classificação é um pouco mais reduzido. São quase todos, para não dizer todos, provenientes de equipas estrangeiras e os nomes não são propriamente os mais conhecidos. Eu vou indicar pelo menos 3 ou 4 nomes de ciclistas que acho que podem se terem atenção. O primeiro é o de Alexander Vdovin. É um russo da Local Sphinx. Ele tem estado bastante bem recentemente nesta fase da época e a verdade é que será, à partida, a aposta da equipa Local Sphinx para a geral, com tal, e tendo ele nascido em 93, que penso ser o primeiro ano que conta, este ano de 93 em diante, que contam para a classificação da juventude, Alexander Vdovin, à partida, será a principal aposta da equipa para a geral e, como tal, será o principal candidato a vencer a classificação da juventude. Se o fará no top 10 da classificação geral ou não, é algo que teremos de esperar até ao fim para ver. Gostaria de acrescentar também dois nomes de ciclistas da Boeca, Raza de Campeonas, equipa que venceu recentemente a Volta a Portugal do Futuro. Não trouxe o duro de ciclistas, pelo menos os dois que entraram como primeiro e segundo na última etapa da Volta a Portugal do Futuro. Na altura, o líder Miguel Flores desistiu. Mas, não tendo trazido nenhum desses, traz um homem que fez também top 10 nessa mesma classificação, Christian Koubides. Penso que, mediante o trabalho que vem a desenvolver para os líderes da equipa, nomeadamente para a Inar Paga, que acredito que seja o principal líder da equipa. Ele e Diego Ochoa. Penso que Koubides será um dos nomes a ter em conta. E o próprio Diego Ochoa, porque não diz ele, que ainda há pouco tempo participou numa clássica espanhola, ontem, e que conseguiu, inclusivamente, fechar em 12º. Portanto, sabemos que ele vem para a Volta a Portugal com boas indicações, parece que estarem numa forma considerável. Por fim, o outro nome que eu gostaria de referir é o de Vadim Zoravlev. É um outro russo da Loco Sphinx. E é um ciclista cujo resultado de relevo que eu lanço é um 8º lugar na Volta a Portugal do Futuro do ano passado. Este ano, com mais experiência e, se calhar, com um pouco mais de liberdade na equipa, embora também acredito que venha a trabalhar em prol de Alexander Vidovino, é outro nome que pode ser tomado em consideração para esta classificação. Uma coisa é certa, não deverá ser um português, não é quase, de certeza, um português que a vai ganhar, porque, se houver alguém assim tão jovem dentro das fileiras das nossas equipas, já certamente com o objetivo não será o de ser líder, mas sim o de trabalhar em prol dos seus líderes de equipa e a seguir descansar, porque outros dias virão com outros objetivos. No entanto, a corrida não é feita só de equipas, mas também com o seu percurso. Um percurso diferente dos últimos anos. Temos dupla passagem pela torre, mas não temos final na torre. A Senhora da Graça mantém-se. E é um percurso que também perde a sua etapa de consagração, que é trocada por um contra-relógio entre Vila Franca de Xira e Lisboa na 11ª etapa. Eu passo a palavra para ti, Rodrigo, a tua opinião sobre este percurso. O que é que tu achas que tem de positivo? O que é que mudou para pior? Se achas que é um percurso equilibrado, basicamente tudo o que te vai na alma, não é? Eu penso que é um percurso interessante. A dupla passagem pela torre tem sido algo criticada por não haver um final na torre, mas eu acho que se houver vontade dos ciclistas e dos diretores esportivos, é uma etapa que vai fazer muitas diferenças e que provavelmente vai até ajudar a definir o vencedor da volta. Creio que talvez falte... Acho que, por exemplo, o posicionamento do Somacário na etapa de Viseu é demasiado longe da meta. É algo que pode ser alvo de críticas, tal como a etapa da Senhora da Graça podia ter talvez um pouco mais de dificuldades, mas são opções e sabemos sempre das contingências que é para construir um percurso nesta volta a Portugal, tendo em conta as dificuldades financeiras que vários municípios enfrentam. Mas pronto, de qualquer das formas, parece-me que ser um percurso que pode servir para fazer diferenças, é preciso é que haja vontade dos ciclistas para mexer com a corrida desde bem cedo, na etapa da Torre, e há outras etapas. Há a etapa de Estúbal, que tem uma passagem pela Arrábida, onde é possível também fazer algumas diferenças. Temos a etapa do Sameiro, que passa pelo Sameiro, por duas vezes, com final em Braga. Mesmo a chegada a Maceio de Cavaleiros, com passagem pela Serra de Bornes, são etapas que há possibilidade de mexer na corrida, de fazer diferenças, mas que é preciso que as equipas tentem fazer alguma coisa, que não fiquem simplesmente sentadas atrás do, provável, maior favorito, o Gustavo Veloso. Porque o Veloso provavelmente fará a diferença no contra-Rogio, não precisa de fazer tantas diferenças nas outras etapas. No contra-Rogio, ele simplesmente conseguirá aplicar as diferenças sobre os restantes adversários. Acho que é muito interessante a introdução do troço do Raleigh em FAF. Acho que estou muito curioso para ver. Acho que até pode vir a causar algumas novidades na prova. Acho que a organização está de parabéns por tentar inovar. Acho que talvez já se justificasse... Talvez aquele metragem do contra-Rogio seja demasiado grande, mas acho que não é por aí que as críticas têm que ser feitas. Portanto, a minha opinião sobre o percurso é que é positiva, mas estou particularmente expectante para ver qual vai ser a atitude das equipas em prova. Bem, eu estou de acordo com uma coisa contigo. Este percurso é bom. Este percurso é, sem dúvida, um percurso interessante, mas será de tão melhor quanto as equipas o fizeram. Todos sabemos o quanto a expectativa havia, por exemplo, no Tour, em prol das várias etapas que tinham sido feitas e montadas. E a verdade é que depois chegou-se à corrida propriamente dita e, para muitos, terá sido um marasmo. A inexistência de ataques, a incapacidade dos ciclistas para ultrapassar o bloco mais forte. E aqui o que acaba por acontecer, também, para muitos, será a luta contra a W52, que tem dominado nos últimos anos a volta a Portugal. E, portanto, o objetivo será sempre ver o quão os adversários conseguem contrariar esse seu favoritismo e o quão conseguem aproveitar a nítida variedade que o percurso este ano oferece a nível de possibilidades para ganhar etapas. Eu dou, por exemplo, a segunda etapa logo. Uma etapa com uma dupla de passagem pelo Samway muito difícil. Sem dúvida que dá para fazer muitas diferenças aí. É perfeitamente possível, tendo em conta as duas contagens de montanha nos últimos 20 km, 25 km, fazer uma seleção muito criteriosa logo aí de favoritos. E se houver ciclistas com vontade de ganhar tempo a Gustavo Veloso, quem diz Gustavo Veloso diz ganhar tempo a todos os outros principais favoritos, se houver vontade de ganhar tempo para depois não o perder nesse contra-relógio final, e já lá chegarei, têm de ser feitas diferenças em etapas do género. Têm de se chegar à frente nas etapas em que haja uma maior dificuldade perto da meta, tentarem fazer, provocar ataques, provocar a destabilização dentro do pelotão, dentro do seio dos principais favoritos e do próprio seio da equipa W52, que se veria forçada a um trabalho muito mais desgastante e que certamente faria diferença, nem que seja só nas últimas etapas mais duras. Como digo, é um percurso muito interessante. Não é de todo um percurso fácil, tem muita montanha, tem chegadas em alto, tem uma dupla passagem para a torre, que eu acredito que será tão mais difícil, quão mais ofensiva for a estratégia das outras equipas. E depois, obviamente, temos o contra-relógio final a ligar Vila Franca a descer em Lisboa, indo contra a tradição que vinha sendo nos últimos anos de fazer a chegada em circuito ao Marquês de Pombal. E creio que, tal como em anos anteriores, o contra-relógio final era quem definia o vencedor. Acho que, se houver vontade por parte de algumas equipas, diretores esportivos, e se houver interesse nisso, é bastante possível que se chegue a esta última etapa sem saber até que ponto é que o vencedor será aquele que é o principal favorito. Os principais favoritos, para mim, num percurso cuja última etapa é um contra-relógio, terão de ser Alejandro Marca e Gustavo Veloso. Com tal, e tendo nove etapas até aí, fora o prólogo, tem de haver uma atitude de ataque, uma atitude não de expectativa, mas sim de ir em busca dos seus objetivos, de ganhar tempo nas outras etapas, por parte dos ciclistas que também tenham emissões, ao nível da classificação geral. Mas, de resto, eu acho que o percurso é, sem dúvida, um percurso muito interessante, e que abre bastantes possibilidades de vermos diferentes finais, diferentes seleções de pelotão, e uma grande variedade de situações acontecerem ao longo das várias chegadas destes dias de prova. E a última pergunta que eu tenho para vocês hoje é, pegando no facto do Porto e do Sporting voltarem à estrada, que implicações é que vocês sentem que isto poderá trazer, relativamente à audiência da Volta a Portugal, não só a nível televisivo, mas mesmo à fluência de adeptos da modalidade à estrada? Se sentem que o regresso dos clubes poderá ter um efeito positivo, será equivalente a anos anteriores? Basicamente, qual é a vossa opinião sobre o efeito destas equipas numa prova como a Volta a Portugal? Eu acredito que é assim. A entrada de clubes de futebol no botão do ciclismo traz sempre algum benefício, seja ele financeiro, por vezes não tanto como seria desejado por parte das equipas, certamente, mas quanto mais não seja a nível mediático. Todos sabemos o peso que o futebol tem no nosso país, sabemos o quão acarinhados estes clubes grandes são e, como tal, certamente, o facto de ter dois desses grandes clubes voltarem ao Pelotão Nacional levará muitos adeptos dos clubes também eles prestarem uma atenção especial, de certo modo, a esta Volta a Portugal e, como diz, a Volta a Portugal, certamente, ao vasto calendário nacional que tem vindo a decorrer este ano e que ainda irá ter mais corridas daqui em diante, eu só espero, acima de tudo, que haja um respeito mútuo por parte dos adeptos, um respeito por parte dos adeptos para com os ciclistas, entre si, e também para que não tenham aquela... que não sejam tão fervorosos, digamos assim, no apoio às suas equipas e aos seus ciclistas. As equipas em si, olhando aquilo que eram o ano passado de opção este ano, não são, assim, tão diferentes a nível de estrutura, não são muito diferentes a nível de objetivos que procuravam anteriormente e que procuram agora e, como tal, eu, por exemplo, não consigo olhar para este Pelotão e dizer que agora, só porque temos Sporting e Porto, subitamente o Sporting é uma equipa, a equipa de ciclismo do Sporting, é uma equipa que procura bater a equipa de ciclismo do Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto, neste caso, a W52, é uma equipa que tem dominado o ciclismo nos últimos anos. Acredito que não seja nesta volta a Portugal que irá mudar isso. Da mesma maneira que o Sporting Clube Portugal Tavira tem sido uma equipa que tem demonstrado, sem dúvida, bons resultados. Ainda recentemente ganhou o troféu Joaquim Agostinho, se não estou em erro, com o final nosso antínico. E, portanto, eles têm bons valores, eles têm uma equipa sólida, que poderá lutar por etapas, mas não creio que consigam fazer mais do que isso. E, desde que haja a compreensão por parte dos adeptos para esses diferentes objetivos por parte das equipas, e que não projetem algum do seu agressivo, da sua agressividade e do seu favorismo das equipas de futebol e dos seus adeptos para, agora, o ciclismo nacional, penso que, nitidamente, o ciclismo nacional só tem a ganhar com a adição dos clubes grandes. Eu concordo com o Miguel. Para a totalidade, posso até dizer que é na totalidade. Acho que tem tudo para ser positivo. A introdução de equipas como o Sporting Clube de Portugal, como a Futebol Clube do Porto, trará maior visibilidade ao desporto e acho que o ciclismo só tem a ganhar com isso. Especialmente o ciclismo. O ciclismo cá em Portugal, obviamente. Só tem a ganhar com isso. O ciclismo, as organizações das provas cá em Portugal, viu-se maior interesse com o telefone do Guigostinho, assistiu-se a maior interesse com a volta ao Algarve, assistiu-se a maior interesse agora com a volta a Portugal que parece-me que também vai existir muito maior interesse. Portanto, acho que a entrada destas equipas tem tudo de positivo. Fala-se que o Benfica também poderia vir a entrar, não sei, mas acho que se o Benfica vier a entrar também terá algo de positivo para o nosso desporto. E acho que a procura das próprias equipas para serem melhores umas que as outras, não sei se... Eu devido que isto aumente com a introdução de equipas como a Futebol do Porto ou como o Sporting do Porto. Acho que mesmo sem elas as equipas procurariam ser melhores umas que as outras, mas acho que o apoio nas estradas e tudo mais vai aumentar. Muito bem, era tudo o que eu tinha hoje para vos perguntar. Peço-vos apenas que se despeçam dos nossos ouvintes. Agradeço imenso o facto de terem estado aqui a ouvir-nos. Prestem atenção à volta a Portugal, está prestes a começar e acredito que a etapa de hoje dará já para termos uma pequena ideia de quem está mais forte, de quem está em melhor forma e de quem já está nitidamente com outros objetivos em mente. faço-me as palavras do Mike e junto que vemo-nos por lá. Basicamente é isso. Nós encontramos-nos nas estradas e vemo-nos no próximo podcast. Até lá.